Fala galera, beleza? Hoje um vídeo diferente aqui, a gente vai aprender a entrar no álbum da Copa Online, galera Isso aí, pra você aí que tá sem dinheiro, que quer completar o álbum, mas não tem tempo aí, nem dinheiro pra comprar as figurinhas físicas Tem o álbum da Copa Online, eu nunca fiz, então a gente vai fazer junto aí a primeira vez Eu acho que eu já tenho login, que talvez eu tenha feito em outra Copa, vamos ver aqui E a gente vai aprender a mexer juntos aí no site e aprender a fazer esse álbum da Copa Online Que é uma alternativa pra quem não quer gastar, mas quer completar o álbum, beleza? Então aqui já estamos no Google, vou filmar a tela assim mesmo, vou gravar a tela no PC pra depois editar vídeo Vou fazer assim que daí fica mais fácil aí de eu gravar e postar mais rápido pra vocês, beleza galera? Então bora lá procurar aqui, que eu não sei nem o site, álbum da Copa 2022 Online, Panini, vamos ver aqui o que a gente encontra Como colecionar, Panini Cadê o álbum? Deixa galera Veja como colecionar virtualmente, é isso que a gente quer Acessar o... eita Aqui, acessar esse aqui O site Já podemos fechar a instrução lá Não queremos mais saber mais nada Aceitar cookies Ó, esse aqui é o site Panini Stick PaniniSticker Album.fifa.com É esse o site Eu vou deixar aqui na descrição galera, daí vocês acessam aí Começar a jogar Começar a jogar Tem pra... só falando ali Tem pra... Pra Android e pra Apple não tem Eu tentei baixar aqui no iPhone e não consegui Ele não dá pra apertar ali no site Mas no Android tem Então aqui o Brasilzão Estamos preparando seu livro ilustrado Vamos ver aí o que que aparece Vai deixando aí embaixo nos comentários galera Se você tá completando o álbum físico Se você tá completando o álbum online Os dois Eu postei uns vídeos aqui de uns códigos galera Que vem nas figurinhas Que eu acredito que seja aqui Pra usar Bom, vamos ver aqui Eu não tenho que acessar com a minha conta Resgate se eu... Abrir envelope Vamos ver aqui Apertei pra abrir envelope Veio esses aqui O Pepe O... Delacruz Enfim Aqui estão minhas figurinhas Ah, você pode abrir um por dia Pelo que entendi Livro ilustrado Igualzinho, ó O álbum, né Físico Isso aqui é online Aqui são as figurinhas Meus cromos para trocar Você não tem esse cromo Novos cromos Como que eu faço pra colar eles lá no álbum? Ah, colar aqui, ó Ah, você aperta aqui e ele cola Entendi Isso é um por um aqui, galera Vamos colar eles aqui Pelo menos aqui não dá pra colar errado Igual tem gente que cola errado no... No físico Aqui não tem isso O Pepe vai pra copa, galera Tá velho, né? Última copa dele Ah, aqui já dá pra pôr os dois Que eu ganhei ele Fechou É isso? Aqui pra trocar Acho que deve dar pra adicionar uns amigos e tal Achei estranho aqui pelo celular e ele pediu pra... Ah, complete seus dados Ó, para desbloquear a experiência completa, complete seus dados agora Bisteia mais três envelopes e tal Faça login Eu acho que eu tenho um login na FIFA aqui, vamos ver Olha lá Acho que deu, hein? É, é bem antigo esse login aqui, eu lembro que eu fiz Inclusive acho que vai abrir outro álbum aqui, né? Aquele pacotinho que eu abri foi em vão, pelo jeito Ah, aqui ó, eu tenho Daí quando você faz o login, você ganha mais figurinhas, ó Nessa aqui eu tenho vinte figurinhas Tem que colar elas aqui Enfim, dá pra ir colando depois Não vou ficar colando as vinte aqui, senão esse vídeo vai ficar longo Esse aqui ó, desbloqueei conteúdo extra Você tem que comprar Coca-Cola e escanear o código Pelo aplicativo Mas não tem, eu não consegui baixar pela App Store Procurei na App Store, não tem Só tem no Android Então galera, quem tem Apple Não vai poder utilizar tudo aqui do site Infelizmente pelo jeito, pelo menos por enquanto não vai dar Na área de troca você não tem Cromos para troca Deixa eu jogar uma aqui só pra ver o que que vai O que que dá aqui A área de troca Ó, troca os cromos Se eu monte pelos cromos que você quer Criar nova solicitação de troca Para todo mundo ou somente para o meu time Ah, dá pra fazer um time de amigos pra trocar ou trocar com o mundo inteiro Agora Vamos colocar aqui O que a gente tem Ah, daí você escolhe qual você quer Vou colocar aqui, por exemplo O Messi, só pra estorvar aqui Solitação feita, daí se alguém trocar eu recebo o Messi Acho que ninguém vai querer trocar né, mas tudo bem Meu grupo, vamos ver o que que é isso Time dos colecionadores Time dos colecionadores Ah, você entra no time, cria um time aqui E daí passa pra galera entrar E trocar as figurinhas Código promocional Acho que são aqueles que Das figurinhas que eu passei no outro vídeo Deixa eu ver aqui pegar uma pra ver se tá funcionando Se a galera já usou tudo, acho que eles já usaram né Vamos ver aqui Vamos ver aqui X, G X, H I, 1 8, H 1, 7 F, U Vamos ver aqui Ah, já foi usado Só pode usar uma vez pelo jeito então Foi mal olhar, fiz um vídeo passando esses códigos e só uma pessoa usou pelo jeito Bom, tá nada né, vivendo e aprendendo Desafios Que que é essa área de desafios aqui Artilheiros anteriores Consiga cromos dos jogadores que marcaram um gol ou mais em uma copa do mundo Ah, esse aqui eu tenho que conseguir Consiga 16 os seguintes cromos De Maria, Messi, Pogba, Milha Ah, entendi Recompensa cromos da bola oficial Ah, galera, esse aqui bem nada a ver né Tem 3 desafios aqui na verdade que eu vi aqui Ah, tá inspirado já os outros aqui Vai passando o tempo Tem 5 dias pra fazer Então eu tenho que esperar 5 horas Pra abrir, pra ganhar um pacotinho aqui É isso E lá, é Ah, galera, é isso O álbum aqui online é isso Quem quer fazer e não gastar nada é isso Eu não vejo muita graça Mas pra quem aí não tem dinheiro não pode Ah, daí dá pra ir adicionando por aqui, ó Não precisa entrar uma por uma É só ir apertando aqui, é mais fácil, ó galera Mas pra quem quer brincar aí É legal ter os amigos e fazer um grupo de trocas ali né Daí fica bacana Porque sozinho não vai ter muita graça Se quiserem comentem embaixo que a gente faz um grupo de troca online E eu completo com vocês isso aqui Pra ajudar vocês Não tem problema, a gente faz junto Então é isso galera, o vídeo de hoje é esse Eu não entendi porque esse cara aqui tá dourado Cromo dourado Ó Como conseguir um cromo dourado para slot 6 Para conseguir cromo dourado desse slot, abra 4 envelopes no mesmo dia No quarto envelope qualquer cromo desse lote será dourado Ah, entendi Trocar qualquer cromo das páginas do FIFA proporciona 25% da chance de obter a versão dourada do cromo solicitado Para cada troca que você fizer enquanto tiver um cromo dourado na pilha de trocas Ele será removido E o que você receberá terá 33% de chance de ser dourado Eu acho que é mais só para ficar bonito mesmo Ah, que legal Tem a galeria tipo As últimas... Das outras copas A figurinha Que massa Os meus outros Que é o Pedri Ele não participou das outras Então vai ter Costa Rica Aqui tem o Rudiger Galeria Participou da de 2018 Daí fica ali Comentem em baixo, galera, se vocês quiserem A gente completa e faz um grupo juntos aí Quem quiser entrar no grupo a gente faz aí nos comentários, beleza? É isso, galera, vou colar aqui as figurinhas que eu ganhei Infelizmente eu não pude usar os códigos ali, mas... Vindo minhas figurinhas e meu álbum dourado lá com as figurinhas Eu já abro e compartilho para vocês os códigos e tento completar aqui também Beleza? Daí a gente faz junto aí Isso aqui são... Ah, ó, tem... Tem uns a mais aqui, uns times, ó Cake Fan Album Ah... Coke? Cake Coke Que é da Coca-Cola Você pode, acho que, selecionar as... Não sei, vamos ver aqui Colecione Ganha emblemas incríveis Quanto mais cromos você colecionar, mais emblemas você ganha Acho que quando vai completando ali, você ganha esses emblemas aí Enfim, 3% do álbum feito E um cromo dourado Então... É isso galera, eu acho que o álbum tá visto Dá pra convidar os amigos aqui, meu perfil público Ó, quem quiser adicionar aí, canal do Silvério 3%, 20 cromos, um dourado Se com kits, desafio, nada feito ainda Mas... Então é isso galera, valeu Mais um vídeo hoje e até o próximo vídeo que eu posto amanhã Valeu galera!